Chegamos viu? Chegamos, chegamos, chegamos Chegamos, chegamos, chegamos O espaço não é muito bom, pequeno, mas é aqui mesmo Show aqui mesmo, fazer o que né? Deus é fiel, justo e verdadeiro E olha lá Já tudo organizado aqui, armado E vamos que vai, essa luz do poste tem que acender Bate no poste Léo Que tudo venha a ser da tua direção Venha a ser tudo direcionado, tudo teu querer Porque não fazemos nada, meu Deus, meu Pai Sem a senhora à frente Nos leva em paz, nos traz em paz No nome de Jesus, eu te agradeço, Deus Amém e glória a Deus Vamos dar uma palma pra Jesus Jesus é fiel, Deus te glória a Deus e perfeito Bom dia A Bíblia da Câmara e FC Imobiliária, portanto, aí estão os nossos patrocinadores que patrocinam essa festa mesmo hoje, com esse espetáculo de vitória. Vamos a todos, vamos a todos, vamos a todos! Esse é o feliz mosteiro da saúde, a segurança de água. Essa fila, penalina, chega-se! É um show! É atrás, é atrás! O que é o feliz mosteiro da saúde? O que é o feliz mosteiro da saúde? Vamos a todos! É isso aí! Vamos a todos, galera! Espera pra não subir pra lorraiar o pé aqui, ó! Você vai, você vai e joga pra lá! Essa viagem de churras é tal do que eu tenho? O que é isso? 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 O que é isso?